Não, olha o pedaço dianteiro aqui, olha o milionário aqui, olha aí, tirando agora. Olha aí, olha o peso que tá esse peito de aço. Eu fico impressionado quando as pessoas ficam trocando, quando a gente fala, olha, um Hilux com 400 mil quilômetros, aí vem alguém e fala, mas eu tenho um Fiesta com 350, um Santana com 500, a pergunta que eu falo, o seu Fiesta, o seu Santana, o seu mobzinho, o seu francesinho de 250 mil quilômetros, já andou pelo menos parecido com isso aqui? Ele já carregou esse peso todo no peito de aço? Quando a gente fala que caminhonete aqui na região de Sinop alcança essas quilometrais de 400, 500 mil quilômetros, é coisa absurda? É assim, não adianta você comprar um carro de cidade com um veículo de caminhonete 4x4 aqui da região do Mato Grosso. Aqui o pau canta, aqui pica-pau quebra o bico, guerreiro. Olha isso aqui, olha essa caminhonete. Olha essa caminhonete, não, olha o pedaço dianteiro aqui, olha o milionário aqui, olha aí, tirando agora. Olha aí, olha o peso que tá esse peito de aço. Olha o peso que tá, oh meu Deus do céu. Olha aí, olha aqui. Aí você quer que o seu francesinho, que tá com 200 mil e tá querendo comprar com a Hilux. E outra coisa, já vou falar logo, esse carro aqui não é nem Hilux, tá bom? Isso aqui é uma Ranger. Aí, Rangieiro, aí, agora vocês morrem de alegria. E 3.2, tá? 3.2. Olha aí, guerreiros. Olha isso aqui. Vai dar não, pai, pô, põe o estrupisco aí de tirar o câmbio, pai. Pega aquela máquina ali, pai. Pera aí, vem aqui. Vamos ajudar aqui. Pega essa máquina, pega aqui, pai, essa aqui, ó. Ô, guerreiro, deixa eu pegar essa, deixa eu ajudar aqui. Aqui, ó, puxa lá, leva lá. Põe lá embaixo, vai lá. Cuidado com os pés, senhor, olha o encarregado, olha o encarregado aí, agarrado na orelha. Então, senhoras e senhores, vocês estão vendo aí. Vai pela frente aqui, pai, por aqui, por aqui, pai, por aqui. Olha aqui, senhoras e senhores. Para tirar o peito de aço ali de trás, ali, o peito de aço do câmbio, vamos usar o estupisco de tirar câmbio, porque o troço tá pesado, meu amigo. Olha o peso que tá aqui. Então, quando você vê o vídeo do canal falando de caminhonete com 400, 500 mil quilômetros, 300 mil quilômetros, é assim. É assim, é fazendo terraplanagem com peito de aço. É assim, fazendo colheita. Tá na lavoura, pita cartindo na lavoura. Como é que é o encarregado? Fala aí. Cartindo na lavoura. Caba, macho. É, pra cartir. É mais feio. Aí o cara, o cara, o cara, não, tem o Santana com não sei quantos vídeos. Então, tá bom. O seu Santana já viu estrada de chão na vida? Hã? Acho que nem na praia você não foi com o seu Santana, meu amigo. Olha o radiador totalmente entupido. E agora, Netão? Você não fala que range, não aguenta. Olha aí, ó. Tá vendo? Olha que máquina aí, ó. Olha aí. Olha o meu mané pra combinar com esse vídeo aqui. Hã? Olha esse... Olha isso aqui, Guilherme. Pelas barbas do profeta. Olha lá, Guilherme. Pra tirar o peito de aço ali, ó. Vou até ver se... Coloca a mão do lado aqui. Coloca. Só firma. Vai lá. Vamos lá, Guilherme. Deixa eu firmar aqui pra não cair, hein. Olha isso, Guilherme. Vamos... Você vai ocupar em tempo real aqui a remoção desse peito de aço. Vai lá. Olha aí. Olha aqui, Guilherme. Olha isso aqui. E você ainda vai ficar com mimimi pro meu lado. Falando que o seu Santana, que o seu Francesinho, que o seu Golzinho tem 500 mil. Tá uma pedra aqui. Olha isso aqui, Guilherme. Tá uma pedra aqui. É tanto lindo. Olha isso aqui, gente. Não, olha isso aqui. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Olha. Meu Deus. Olha. Olha, tem um pedaço aqui. Tem que tirar aqui também, Pedro. Tem que tirar tudo. Tem que tirar tudo aqui. Olha só. Olha só. Olha só aí aqui pela frente. Não sei como é que o cardãozinho tava rodando aqui, olha aí. Olha aqui. Olha isso aqui. Você faz de onde que essa caminhonete roda? O câmbio dela não tá ali com a artiga, não, no pé. É, é bom contato. É, o pessoal da Ford falou. Tem que... Primeira coisa, a vaca da net. Olha isso aqui. Esse dope, velho. Brutal, brutal, brutal. Senhoras e senhores, brutal. Olha isso aqui. Olha. Meu Deus do céu. 50 quilos de terra aquizinho, eu acho. Olha isso aqui, Guilherme. É o peso do câmbio. Rapaz. Rapaz, essa caminhonete aqui é da Frivo, hein? Que eu já tô vendo aqui. Como é que é, milionário? Acabou de sair da revisão de garantia. Busquei ela na Ford. Você buscou ela na Ford? Eu fiz a revisão da garantia lá, ó. Eu tô vendo a troca de óleo aqui. É, fiz a troca de óleo. Mas e essas peças quebradas aqui, Guilherme? Eles falaram... Olha, Guilherme, olha a pirita quebrada aqui, ó. Olha lá. Parte de suspensão não tem garantia. Pirita quebrada. Olha aí. Parte de suspensão não tem garantia, tá vendo, Guilherme? Aquela metragem dela, você sabe qual é? Guilherme, você deixou. Olha aqui, Guilherme. Olha isso aqui. Quebrada, Guilherme. Guilherme quebrada. Já viu Guilherme quebrada assim? Hã? Você já viu? Absurdo, né? Absurdo. Cadê, pai? Mostra aí. O que você viu aí, pai? Pô, sim, passou. Tem quebrada assim. Mas aqui tem um quebra. Você tá bom de fazer revisão, hein, pai? Já. Você já tá... Você já tá penteadão, hein, pai? Você já tá penteadão já, hein? Então, senhoras e senhores. É assim que caminhonete anda aqui em Sinop. Você já viu caminhonete fazer isso? Você já viu o veículo fazer isso aqui? Então, senhoras e senhores. Mereceu até o capacete esse vídeo, né? Mereceu até o capacete, ó. Ah, então é uma nova versão de Ranger. Ranger colheitadeira, é isso? Colheitadeira, olha aqui, ó. É uma nova versão, senhoras e senhores, que eu vou estar lançando aqui pra região agrícola. Ranger colheitadeira, olha aí. Tem mais. Rapaz! Gostou desse vídeo aí? Quer acompanhar até o final? Então você já dá like agora. Aproveita pra dar like agora. Olha só o que é essa Ranger aqui. Então você já dá like agora. E vem comigo após a vinheta. Como eu tinha dito, né, guerreiros? Essa caminhonete merece o capacete, né mesmo? Essa aqui merecia o capacete. Uso Militar Sinopense. É mais do que um uso militar. É Sinopense. É brutal. Olha aí. Como eu falei pra vocês, guerreiros. Eu sei que o seu vale, o seu francês, o seu Santana andou 1 milhão e 800 mil quilômetros indo na escola buscar as crianças. Eu sei disso. Eu acredito em você. Mas ele conseguiria pelo menos carregar essa terra aqui no porta-lumas, no porta-mala? Só que... Eu ia falar quantos carrinhos de terra aqui deu. Mas você ia perguntar assim, quantos carrinhos de terra aqui deu aqui? Deu um, deu dois, deu três. Vocês não viram a foto, né? Show de bola. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vai lá, guerreiros. O Santana do pessoal aí andaria com isso aqui no porta-mala, pelo menos? Conseguiria andar? Guerreiro, essa caminete estava com um carrinho de terra no porta-mala, por cima do peito de aço. Um carrinho de terra. Olha aí. Tirou tudo e foi jogando aqui. Pode vir. Olha aí só. A soja. Pede soja aqui. Olha lá. A soja aí. Também só assim. Olha o motor. Aqui, Zé Frisinho, você enche o zóio de cisco. Vamos mandar lavar assim agora. Vamos mandar lavar. Arrumamos o lavador aqui. Guerreiro, tá difícil lavador, hein? Tá difícil lavador. Olha o que é o Saveiro ali, ó. O cliente nosso. É tão assim, México, o Saveiro. Eu só trabalho com o carro baixo, não tem cliente, então siga. Ou os clientes do canal. Só. Eu não trabalho o carro chegar aqui, o cara vem pedir, não pega. Tá? E até um pouquinho, né, então. Porque eu tenho... É o nosso modelo de trabalho. O nosso modelo de trabalho é a caminhonete. Esse pessoal aqui, o pai tem caminhonete, o filho tem caminhonete, o sobrinho tem, o neto tem, tem cinco caminhonetes da família, e essa aqui é um dos carros do gerente da fazenda. Então não tem como. Guerreiros, olha isso aqui. Olha essa terra aqui no canto aqui. Só vou dar esse exemplo dessa terra no canto aqui. Não vou nem mostrar esses detalhes aqui, nada não. Essa caminhonete chegou do lavador, lavaram ela por dentro, encheram de água, encheram a caixa de ar de água. Tivemos que tirar água de dentro. Aqui, ó. Nós desmontamos aqui dentro pra tirar água de dentro. Olha aí. Olha o transtorno que o lavador causou aqui. Aí no sábado, levantamos a frente, né, Milionário? Levantou a frente, tinha água dentro, né? Guerreiros, encheram de água aí na caixa de ar. Com o lavador. Um lavador fez isso. Olha o seu traseiro, tudo manchado. Daquilo, agora tiramos tudo pra lavar, pra secar. Então a gente tá com problema com o lavador. Chamo um outro lavador ali. O cara veio até visitar a gente aqui. É, oferecido dele. Vamos levar essa arranja lá. Vamos combinar, combinar tudo bem combinado pra gente resolver isso aí. Beleza? Eu tenho certeza que vocês querem ver embaixo, né? Então sim, né? Então nós queremos ver embaixo, né? Então agora tem a terra. Muito bem. Vamos lá, Grito. Olha isso aqui. Essa aqui foi demais, gente. Essa aqui foi sensacional, senhores e senhores. Um carrinho de terra embaixo do... Do peito de aço. Ou melhor, por cima do peito de aço, grudado embaixo, enfim. Um carrinho de terra, gente. Fala a verdade, não existe esse uso sobrenatural em outro lugar do Brasil. Não, existe. No Pará tem também. No Pará também tem. No Rondônia também tem. Na madeira. No Pará é no boi. No garimpo. No Acre também. Acho que tem na seringa. Na estação da seringa. Onde tem atividade agrícola, sempre tem esses usos militares assim. Sempre, 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 sempre. E aqui as caminhões estão passando. E a Rondônia tá aí fazendo bonito, hein? Na hora dela, hein? Olha lá, guerreiros. A gente tirou o máximo que deu aqui, certo? Tiramos o máximo. Agora, a partir daqui agora, com lavador. Beleza? A partir daqui agora, vai ser com lavador. Ixi, esse pneu tá murcho, ó. Vamos encher esse pneu aqui pra mandar pro lavador. Será que ele vai aguentar ir pro lavador? Olha aí, guerreiros. Murchou o pneu aqui no elevador. Aí o cliente deixou a caminhete aqui e murchou o pneu. Aí você vai cobrar dele o recorso. Vai falar, não, meu pneu tava bom. Ou vocês acham realmente que esse pneu murchou aqui e furou no elevador. Vocês acham isso, né? Hein? Ô Zé Mané. Um pneu murchou aqui no elevador. Você acha que foi aqui na oficina ou já veio furado? E só conseguiu de murchar aqui. Isso aqui é o simples que é um pneu só. E quando é outra coisa mais séria? Olha mesmo. Amortecedor estourado na traseira, na dianteira também. Bieleta quebrada. Que uso militar, guerreiros. Que uso militar dessa range. A range é fazendo o nome dela aqui, ó. Os rangistas do canal devem estar em polvorosa na hora dessa, né? Foi muito bem, senhores e senhores. Agora vai pro lavador. Daqui a pouco a gente confere ela na máxima direção do vídeo. É um estalar de dedos. Mas gastou-se um dia inteiro pra fazer essa lavagem, beleza? Já que é um estalar de dedos, nada melhor do que chamar o Thanos pra fazer essa lavagem aí. Olha aí, a ranger da guerra. Chegou do lado de tudo. Guerreiros, como eu falei pra vocês, nós estamos com um problema de lavador aqui no top. Mas esse aqui foi razoável, esse aqui foi razoável. Mas eu vou mostrar pra vocês ali como é que tá essa camionete. Mas tá difícil, hein? Não sei se eu comentei nesse vídeo aqui. Ou foi no outro vídeo, eu mostrei uma ranger branca. Eu não lembro qual é o vídeo que eu falei. Uma ranger não, uma saveira branca. Gente, garra gasolina. Carro baixo. A gente só trabalha com carros de cliente da oficina. A gente não pega. Ah, eu vou pegar aqui. Não pega. O último que pegou, só deu problema. Não pega mais. Tem muito mal-intencionado que aproveita da oficina pra querer outras coisas. Não pega mais. Ah, eu sou inscrito aqui, não sei da onde. Se não for camionete, a gente não pega mais carros só camionete. A gente vai pegar um ou outro carro, vocês vão ver. Vai. Com certeza é inscrito antigo da oficina. Não foi atendimento na porta aqui. Beleza? A gente não pega. Ah, Netão, você não pode. Tem oficina que não pega carro com mais de 10 anos de uso. Oi? Oi? Eu só tô escuro. Tem medo da camionete. Eu não vou, né? Mas vamos lá que vocês vão ver como é que tá essa regera agora. Os pneus até meio zambeta. Até meio zambeta assim, ó. Olha lá, Gui. Olha os pneus dela. Olha os pneus. Deixa eu chegar mais perto aqui. Não sei se vocês estão vendo. Essa cambarca é tudo negativa. Olha lá. O pneu tá até zambeta aqui, Gui. Deixa eu levantar aqui pra ver se vocês conseguem ver melhor a zambeteza desse pneu. Olha lá. Tá vendo? Aqui no vídeo tá bonitona, né? Cinzona esse detalhe do farol. Olha, ó. Negativo. Olha lá. Aqui. Olha lá. Então, Gui, Rios, olha lá. Tô até pingando ainda. Vocês viram ali pingando? Olha ali. Olha lá. Mandei lavar o motor. Olha as mangueiras. Esse aqui pra sair tem que ser umas duas lavagens. Deu uma lavada no motor. Lavou embaixo. Vamos levantar ela pra vocês verem agora. Essa caminhonete aqui é brutal. Então, senhoras e senhores, um dos motivos que a gente também manda lavar é porque além de demorar demais, não fica legal. Depois da revisão, eu vou mandar dar uma lavagem mais profunda nela. Você tá vendo aqui, ó. Como é que ficou? Isso aqui dá pra ter tirado. Qual que é que é que é que é isso aqui, Netão? É a lama dessa manta aqui, que lavou o capu, ele lavou, lavou. Aí quando vai lavar aqui que fica pingando água suja, escorreu tudo pra cá, ó. Entenderam? Então, gente, aí o cliente deixa aqui e a gente manda lavar. Aí se coloca no orçamento de lavagem, o cara, pô, mas se você vai cobrar isso aqui, aí a gente vai mandar fazer? Põe isso no lugar da oficina. É complicado. É complicado. Tem até um rumo ou outro, né? Tem até um lugar. Rapaz, se soubesse tanto do que a gente já foi. E tem gente que fica brabo. O pior pra mim, o pior de todos aqui. O pior de todos. Foi uma oficina ali que parece que é até meio franquia. Detail. Esses detail que tá agora na moda aí. Detail. Falei, leva lá o detail. Leva lá. Até a S10 do Barra, do S10 do Reisão Brutal. Esse S10 aqui, ó. Paguei o detail lá, pô. Paguei o detail lá. 600 reais, cara, pô. 650. Quando chegou aqui, voltou lá e não fizeram nada. Voltou lá, ficou mais três dias com eles e não fizeram limpeza. A que tinha que ser feito. Aí arrumou uma confusão, danada. Acabou pagando 400. Eu morro, uma confusão e acabou me limpando aqui mesmo. Então, gente. Eu cheguei a levar num deceio pra ver se resolvia essa pendência de lavagem. E não foi. Mas agora, pra trabalhar aqui, tá bom. Vamos fazer com revisão. E depois a gente faz uma detalhada pra ligar pro cliente. Show de bola! Eu sou do capacete. Como não podia deixar de ser, Ernest Arranger tem que ser uma desbuleada. Netão, você ainda não falou o ano e a quilometragem, Netão. Ô, Zé Frizinho, vou falar já já. Calma. Olha o tanto de terra que vai caindo. Guerreiros, como vocês viram, foi pro lavador. Ficou dois dias no lavador. Certo. E olha como é que volta. Eu tô falando pra vocês que lavador aqui em Sinop tá complicado. Eu vou botar um águia de teio aqui, vocês vão ver. Protocolo águia wash, vocês vão ver. Olha só. Aí você reclama com o cara e o pessoal não aceita reclamação. Esse que é o pior, gente. O pessoal não aceita reclamação. Olha isso. Meu Deus do céu. Olha aqui. Netão, eu não acredito. Você não lavou, Netão. Eu sei porque pelo vídeo eu consigo adivinhar todas as coisas que você fala. Porque eu tenho experiência de mecânica e vamos ficar atento. Então, só pra você ficar atento, toma a terra no zóio aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. No seu zóio aqui agora, ó. A terra do seu zóio aí. Tá aí, ó. Fica atento aí. Toma aí, ó. No zóio. Olha a terra no zóio. Pra você largar a mão de ser chato, ó. Terra do seu zóio aí, tá vendo? Aí, pronto. Terra do seu zóio aí. Aí, ó. Pronto. Você largar de ser chato. Olha aqui. Ó, ó. O carregar. O carregar também tá revoltado com essa lavagem aí. Esse capamento do carro não morreu nem algo. É, então. Vou dizer o que agora. Matar um caboclo desse. Mas de qualquer maneira, olha aqui. O Boris Burns. Shame nessa hora. Ele geme nessa hora. Olha lá. Essa sujeira. Que o Boris Burns falou que aqui no freio não tem nada que se suje. Mas limpar o sistema de freios, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu. Tamanho o talento. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Então, como vocês sabem, se isso aí não é sujeira, afinal de contas, quem ousaria tem marco o que acontece? O lance do Gabriel tem marco Boris Burns. Se isso aí não é sujeira. Então é projeção astral. Que reducido lá, tá todo poeirado Gostaram dessa aí? Desse meme? Toda vez que você reclamar pra mim De lavar a caminhonete, eu vou jogar terra no seu olho Toda vez que você reclamar de lavar Pra mim, eu vou jogar terra no seu olho Peraí Tá bom, este Este canal Preza pelo bom português Pela gramática Uma linguagem escorreita Portanto, lançarei Terra em vossas vistas Ficou bom assim, pai? Lançarei terra em vossas vistas Certo? Bom, encher seus olhos de terra, meu amigo Se lagart ser chato Vamos lá, guerreiros Então, guerreiros, a desbulhada no chão No chão No chão Tudo Revisão brutal Nesse caso, que é suspensão brutal Beleza? Amortecedores Será colocados os de performance Eu não sei se é o Bios Ou se é o 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 Beleza? Então, queria mostrar pra vocês Isso aí Olha mais um Sujo aí Vai jogar terra no seu zóio Então, guerreiros É isso aí Vocês viram aí Foi lavado tudo Pediu Já voltou Vai Vai É esse mesmo É isso aí Desse jeito Infelizmente É desse modelo Vou resumir em uma palavra Nota 10 Olha os pneus da Ranger Patrola Olha aí Pneus novos Vamos balancear aqui agora Porque agorinha tava aqui ó Sem, tá? Nós tamo zerando tudo Tem que zerar, guerreiros Beleza? Ó, pneus novos Bata o pneu novo pra ela Kit conforto chegou Freio traseiro tá montado Um kit conforto do lado de cá Já tá montado também Tiramos o step fora pra lavar Ó, esse lado aqui o kit conforto Aí o step a gente tirou pra lavar, guerreiros Tá vendo o step? A magra do step pendurada aí Suspensão Agora tá só esperando Chegar umas peças, guerreiros A... A bucha de bandeja superior Olha só que interessante A bucha de bandeja superior É mais barato que as paralelas Original A bucha de bandeja superior digital É mais barato que as paralelas Quer ver? Só que tem que esperar um pouco chegar Então estamos esperando chegar Mas é mais barato Eu falei não, o cliente Falei não, vamos esperar chegar É melhor Não ocorre esse risco não Entendeu, gente? Tem algumas coisas que compensam Outras Não compensam Beleza? Show de bola Então estamos na fase de montagem de pneu Dessa Ranger aqui Começamos a remontagem da Ranger Patrola Como eu falei pra vocês Olha aqui, guerreiros Amortecedores Bilstein Agora a gente vai ter certeza Se esse amortecedor é bom ou se é ruim A gente vai ter certeza, senhoras e senhores Porque essa Ranger aqui vai provar O quanto que esses amortecedores esportivos São resistentes mesmo Essa vai provar Então aqui, guerreiros Amortecedores Bilstein Made in Germany Certo? O cliente trouxe pra gente colocar Semi-eixo novo que a gente já colocou A bandeja nova As duas bandejas de cima serão novas Freio obviamente será novo Estava no ferro Aqui na parte traseira Já tá montado o freio Amortecedores Bilstein Guerreiros, como eu falei pra vocês Temos um problema sério aqui Do lavador Essa caminete, como vocês viram Foi pro lavador E olha como é que chega a gente trabalhar aqui E aí, Zé Frisinho E agora? Então tem que trocar de lavador De novo? Fizemos teste com uns Olha, com uns 15 lavador, guerreiros Aí, ó Não tem jeito O ideal aqui era fazer um Ou depois lavar um protocolo águia Porque Mas enfim Mas não Eu não vou fazer o serviço aqui Porque o Zé Luzinho Ele não deixa montar aqui Olha, tá sujo Vou dar uma tiga Kit conforto Com lift de altura Esse aqui aumenta a altura de suspensão Guerreiros Uma espécie dessa Como eu falei pra vocês Removemos o Step dela Pra revisar também E aí do Step dela A gente vai fazer o que? Como colocou quatro pneus novos Que estão aqui A gente vai colocar o melhor pneu no Step E deixar calibradinho Certinho Serviço Top Gun Pra montar pra ele Então tá aí Com esses pneus novos Que o cliente trouxe E aqui Esse lado aqui também Tá seguindo a montagem Olha os avançadores de Bielstein aí Certo? Bielstein Bielstein Technical Center Mr. Seat Aftazardem não dói E você sabe que eu sou poliglota, né? E a gente segue isso E lembrando que essa caminete está na garantia ainda, tá? Essa caminete estaria na garantia ainda Aí ela tava Mas aí Essa parte de serviço avulso Veio fazer aqui conosco Aí vamos ver o que a gente vai falar De ser amortecedor esportivo Se por acaso Eles perdem a garantia Ou não, né? Ser amortecedor esportivo Acho que não tem nada a ver Acho que até melhora Pra caminhonete Mas enfim Essas fábricas Dependendo do que elas querem falar Oi Vocês conhecem a Rebeca? Essa é a Rebeca A filha do Pene Eu vou falar o higiene do pai da Rebeca A Rebeca aí, ó Beleza, senhoras e senhores? Então é isso aí Ranger Patrola Estamos agarrados na orelha dela Parafusos de cambagem Que seguram as bandejas inferiores Tem que ser originais Ainda não descobri uma marca Que funcione Porque esses parafusos Fazem o alinhamento do veículo Cambagem e caster Certo? Muito bem Aqui na Ford A gente providenciou os originais Tá vendo? Dessa Ranger Na Ranger Patrola Tá aqui os originais E olha esse detalhe aqui Olha isso Essa é um arruelo de encosto Ou melhor De ajuste Original Na medida original Aí você coloca ela aqui No parafuso Certo? Ó Ó Entra ajusto aqui, ó Você pega Pega uma arruela de ajuda Olha que estava no veículo Olha lá O encaixe ali Já se desgastou Aí você coloca ela, ó Aí o que acontece aqui Não dá alinhamento Olha isso Olha essa outra aqui Quase Sai do alojamento ali Tá vendo? Ó lá Essa aqui então Olha lá Acabou Não tem mais aquele Ressalto De apoio Tá vendo? Olha a diferença aqui Aí você coloca Que tá na medida original Ó Trava ali, ó Então, guerreiros Às vezes Quando você leva O seu caminhote Para alinhar E não dá alinhamento Ou desalinha Com muita facilidade O problema pode estar Nessa arruela Do ajuste aqui, ó Desgastada Porque o alinhador Prende lá Mas no primeiro buraco Como não tem mais a trava aqui, ó Essa travinha aqui Desalinha com facilidade Entendeu? Pode ser que desalinha Com facilidade Porque você faz o ajuste Trava E aí Essa arruela Que vai dar o apoio lá Então a gente vai ter que mandar Arrumar Só Só tinha disposição Essa arruela original Vou mandar No torno Ver se arruma Essas duas aqui Esse aqui é um caso Que tornearia Pode resolver Beleza? Que vai preencher Com solda aqui E fazer esse ressalto Novamente, ó Vou levar no torno E vamos ver O que o cara faz Para nós Beleza, guerreiros? Então é isso, ó Pequenos detalhes Que fazem a diferença Aí eu estou filmando Aqui Vou passar para ele assistir Depois Para ele entender O que foi feito Aqui Porque os parafusos Pegamos o novo Por quê? Estão todos Olha lá A rosca Então vai montar Isso aqui Vai dar problema Na rosca Olha aí Toda remarcada Olha lá Estava todos Assim esses parafusos Eu não sei Se fizeram alinhamento O que foi feito Aí Mas chegou Desse jeito Então agora Vamos botar Parafuso novo E arrumar aquela arruela Beleza, senhoras e senhores Muito bem, guerreiros Muito bem Muito bem Olha aí Reta final Da Ranger Patrola Protocolo Águia Você bate o olho Assim Você fala Rapaz, mas foi mexido mesmo Pessoal mexeu E mexeu mesmo Não brinca não Não brinca não Olha aí Sistema de freio Style demais E aqui, guerreiros Olha só Como é que ficou A arruela recuperada Olha aqui Beleza Olha lá Está vendo? Recuperou a arruela Que a gente já colocou no lugar Tira ali Para a gente mostrar Eles tiraram São os meninos de ouro Está vendo, guerreiros? Então agora As arruelas novas Aqui Os parafusos novos De cambagem Olha aí Olha lá Pode colocar aqui A arruela A arruela aqui Então perceba Ela prende Ela que fixa A bandeja E aqui o alinhador Faz o alinhamento Aqui E ela leva a bandeja Para lá e para cá E aí regula a cambagem Regula a caster Certo? Então os ângulos De alinhamento Aqui dessa ranger É feita Neste Nesses parafusos Show de bola, guerreiros? Talvez Vamos agarrar agora E vamos Terminar essa ranger Aí Interrompemos este vídeo Para informar Um macete Para vocês Que instalam Amortecedores de performance Ou qualquer amortecedor Que você possa vir E instalar Vocês viram aqui O Diego mexendo no pneu Está em cima do prato O pneu da caminhonete Está aqui o mestre Beck Agarrado na orelha Com o torquimito na mão E vamos apertar o parafuso No chão Na posição do alinhamento Vai lá Aperta lá Entendeu, guerreiros? Ele vai fazer ali No chão Então você tem que apertar Esse embolcedor No chão Na posição do alinhamento Na posição que está alinhada Você faz o aperto Beleza? Não esqueçam Desse detalhe Netão Qual é? Netão O peso Ali do torquimito Netão Qual é o peso Que eu dou no parafuso O peso é Não, no rio do meu capacete não No rio do meu capacete não Vamos encerrar o vídeo Da Ranger Patrola Tudo limitar Menino chinês Menino chinês Não, olha só Menino chinês fazendo barulho ali Olha lá Fala aí Menino chinês barulho E o Messias rindo de lá Você que mandou, né Messias? Retomando o raciocínio Vamos lá Senhoras e senhores Já que vamos encerrar o vídeo Dessa Ranger de uso militar Eu preciso estar a caráter Eu só estava com saudade De eu usar o capacete Aí saibam Quem é novo no canal Quando a caminete é de uso militar Aí eu uso o capacete Para mostrar que ela é brutal Show de bola Então vamos lá agora Vamos ver como é que ficou Após o protocolo Águia Nossa e ficou até bonitona Né cara Essa Ranger cinza Pneus novos Amortecedores Bilstein Olha lá Vocês lembram do começo do vídeo Como isso aqui estava tudo tomado De barro Então agora está pronto Olha aí Como é que ficou Sensacional Bem aqui ó Eu filmei para vocês Mostrar bem aqui assim ó Estava tudo presteado Lembra? Tiramos fora Tirou tudo Agora a gente tem que mandar lavar de novo Né? Foi o lavado Pois é A gente fica se estressando com o lavador Mas fazer o que? Aqui ó Aqui tinha um tufo Que nem 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 Não deu nem para ver esses canos aqui ó Sou de bola Olha lá Pneus Amortecedores Certo? Comforto Step A gente fez o que? Tiramos o step fora Lubrificando a máquina do step Olha a baba de águia aí ó Branquinha Montamos o melhor pneu Que a gente tirou Montou no step Calibrou Está aqui agora É meu amigo Protocolo A gente não esquece do step não Beleza? Olha lá Olha aí Sou de bola né Guerrilhos Sensacional Freios Nota 10 Né? Nota 10 Então senhoras e senhores Depois dessa jornada A gente ficou pronto Vamos baixar ela aqui Vamos baixar ela Então olha a Ranger fazendo o nome dela aí A Ranger fazendo o nome Rapaz Eu vou falar para vocês Essa aqui Eu estou Vou dar os parabéns para a Ranger Dá os parabéns Guerrilhos Vocês viram aqui Que é a manutenção Que fizeram Fizeram uma brutal Agora Mas ela é Na bagaceira Certo? É na bagaceira Usos militar mesmo Com direito Com direito A Patrolar Fazer terra planagem Usos militar Com direito A virar patrola Terra planagem Deixa eu colocar ela no chão aqui Para a gente Para vocês verem Como é que ficou a altura Se bem que o ideal Seria Dar uma voltinha Mas enfim Olha aí O câmera está no chão agora Guerrilhos Olha como é que ficou Deixa eu colocar na panorama Olha lá Show de bola Olha Ficou até bonito Até limpo Olha aí Olha os restos mortais Alguns deles Está aqui no chão Então é isso Senhor e senhores Ranger Patrola Prontíssima A revisão dela A revisão de troca De óleo e filtro Foi feita na concessionária Porque essa caminheta Ainda está na garantia Beleza E esse tipo de serviço De suspensão e freio Você não precisa fazer em garantia Não necessariamente Fazer em garantia Sensacional né E assim Nós encerramos mais um vídeo Do PDA O seu canal de caminheta Desclasse A Nota 10 Gostou desse conteúdo aí Quer mais curtir caminheta O que você está esperando Para se inscrever nesse canal E mais importante Já deu like no vídeo Um vídeo como esse aqui Se você não der like Ô os ranjistas do canal Os fordistas do canal Os ranjeiros do PDA 4x4 Olha aí A ranja fazendo o nome dela aí Vamos ver quanto tempo Ela vai aguentar Beleza guerreiros Então dá like no vídeo Se inscreve no canal E compartilha Nas suas redes sociais Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E a quem Lhe abraço Interrompemos a programação Normal para informar A quilometragem Dessa ranje Patrola 158.110 km Porque eu acho que eu esqueci De falar durante o vídeo Mas para garantir Você fica sabendo aí Beleza E até o próximo vídeo